A gente conversa agora com o vereador Zé Nilton Cavalcante, que participou também desta última reunião de uma convocação extraordinária feita pelo prefeito Orlando Jorge no antepenúltimo dia do ano. E aí, vereador, o que é que achou dessa reunião, inclusive de um veto às emendas que vocês apresentaram durante as reuniões do mês de novembro e dezembro? Bom dia, meu caro amigo Gonçalves Filho, Júnior Silva, Cultura FM, todos os ouvintes da Cultura FM, do Web Notícias. Gonçalves, mais uma reunião extraordinária nesse período, o quarto período de 2022, a sexta reunião extraordinária. E dessa vez, mais um veto que chega a essa casa. Na terça-feira, deu entrada nessa casa, o veto do poder executivo e hoje entrou em discussão e votação e foi aprovado por nove votos a cinco, porque era a maioria absoluta, a votação era secreta e que o veto foi aprovado. Então, não teve nenhum motivo, não teve nenhum constrangimento, até porque essas emendas que vêm apresentadas há muitos anos, eu tenho cinco mandatos aqui, desde aquele do primeiro dia que assumi aqui, que essas emendas eram apresentadas dessa forma, mas que a gente já discutia que não tinha validade de nada essas emendas. As emendas entravam nessa casa aqui, os vereadores já aprovavam para dar uma satisfação à sociedade de Limoeiro. O ex-prefeito recebia essas emendas no orçamento do próximo ano e que também nunca chamava um vereador para a inauguração de um orçamento para dizer que era emenda deles e isso aí eu canso de dizer, Gonçalo, que o requerimento, que é um pedido que se faz, tinha mais valor do que essas emendas, porque não destinava da onde tirava esse dinheiro para ser atendida essas emendas, o valor do calçamento, o quanto ia gastar emendas no calçamento, então qual a força que tinha uma emenda dessa, qual o valor que tinha uma emenda dessa. Mas a gente teve um certo ano aí atrás, numa data, eu passei dois anos, Gonçalo, sem apresentar essas emendas, porque fui orientado que não tinha nenhum valor essas emendas e que fui criticado no tempo por um ex-vereador, na tribuna, que eu não tinha interesse pela sociedade, mas desde aquele tempo que essas emendas já o vereador apresentava e o prefeito fazia a vista grossa que ia atender e, na verdade, não atendia. Hoje chega, a gente viu para você ver o quanto é difícil a pessoa fazer as coisas corretas. E foi isso que aconteceu com o prefeito Orlando Jorge, com o prefeito Orlando Jorge, fazendo as coisas certas, corretas, e mandou para essa casa e não teve nenhum constrangimento para a gente vetar isso. Isso serve de um alerta, até porque essas emendas impositivas, que eu acredito que no próximo ano vai atender, que traga para essa casa, que essa casa a gente apresenta agora corretamente. Corretamente, aí sim, as emendas começam a valer, precisamos de uma assessoria jurídica para orientar como fazer essas emendas para poder entrar no orçamento para 2024. Então, é mais ou menos dessa forma, mais ou menos dessa forma, onde foi vetada todas as emendas apresentadas pelos vereadores. Então, a gente, Gonçalves, vem para a última reunião extraordinária, praticamente nas vésperas das eleições, mas também teve muito trabalho, muito requerimento atendido pelo prefeito de minha autoria, outros que também não foram atendidos, que ficou em pendência, que a gente vai cobrar, vai renovar esse requerimento para 2023. Espero que seja atendido, atendido da forma possível, do poder legislativo, do poder executivo. A gente sabe as dificuldades que a prefeitura, o nosso município, vem passando em questão financeira, mas, acima de tudo, a gente tem que ser muito otimista para que tudo isso, 2023, é de muito êxito, é isso que eu espero. E, aproveitando também essa oportunidade, Gonçalves, agradecer, agradecer o apoio de todos os internautas, de todos os limoerenses, que venham dando apoio à minha família, à equipe do Zé, meus assessores, Gonçalves, meus assessores que, incansavelmente, vêm nos acompanhando. Enfim, tudo, tudo que a gente trabalhou esse ano de 2022, por mais que a gente trabalhou, ainda é pouco, ainda é pouco, preciso trabalhar muito mais. Se o povo exige de Zé Newton, se procura Zé Newton, é porque a gente tem capacidade, tem competência de atender e ouvir o povo. Então, só nos resta desejar a cada um de vocês, limoerenses, do nosso Pernambuco, do nosso imenso Brasil, muita saúde, muita paz, muita inteligência, para que 2023, com muito êxito na vida de cada um, limoerenses. Feliz 2023! Feliz 2023!